Eu já uma vez disse um palavrão num espetáculo, pois a convite do Rochinol Faduns, penso foi, 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 num espetáculo ele convidou para ir às Caldas da Rainha e eu larguei um palavrão, e foi muito aplaudido, já não me lembro qual foi, mas era... Deve ter que levar em alho, será? Não, 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 eu acho que, não foi, não foi, eu acho que foi para aí Caspité Irra, irra, foi assim uma coisa, Caspité, não conheço essa palavra, Caspité, e eu que sou, eu gosto destes termos mais em Caspité, é o equivalente a quê? Um irra? Já vais ver, já vais ver, é uma expressão de... Caspité, exatamente Ora bem, Caspité significa, vamos aprender hoje, indica admiração ou aprovação Exatamente, exatamente Bravo, caramba Caramba, é um caramba É, pronto, agora já ficas a saber que há um Caspité Caspité, Caspité, mas portanto anuncia-se, não é? Caspité Aqui há dias, eu, numa entrevista da Renascença, eles não me pediram segredo, fizeram uma entrevista de uma hora muito simpática, o Carlos Bastos, que passa à meia-noite, penso eu, e eu utilizei a expressão, a sua última abencerragem A última? A abencerragem A abencerragem E entrei lá, passado dois ou três dias, e venho a produtora ele, Júlio, muito obrigado que contribuiu para a nossa cultura geral, nós não sabíamos o que era a última abencerragem A abencerragem A abencerragem, abencerragem, já vais ver, sou o último cavaleiro elegante Não sei se vai lá, abencerra com C, claro Então, isto vem do árabe Exatamente A abencerragem, variação, não tem aqui o significado, espera aí, eu vou É o último cavaleiro, pois aí, o significado da palavra abencerragem Isto é tão... A abencerragem Pois, pois, pois A abencerragem, nunca ouvi falar nesta palavra Pois, eles também não, mas foram ver, olha ali Veja aí, na Wikipédia Na Wikipédia, muito bem, então a abencerragem É uma família de origem espanhola Exatamente Que tem uma influência considerável no reino de Granada, no século XV Mas da qual nada se sabe positivo A sua rivalidade com a tribo dos Zégris Passa por uma das causas, pelo menos acessória Daquela do reino de Granada A palavra abencerragem A abencerragem entrou na linguagem ordinária e usa-se por cavaleiro elegante Pronto Quando eu quero dizer que sou o último abencerragem Ou seja, sou o último de uma geração, de uma certa forma de fazer televisão Quase poético, isto é um termo poético, não é? Exatamente Sou o cavaleiro da triste figura Maravilhoso Bora bem John, pergunta Gostava de saber um pouco da experiência do Júlio no aeromodelismo E que possa contar alguma história ou como começou esta paixão E já agora, qual a opinião dele sobre os drones? Boa pergunta, John Isto é do conhecimento público Nem toda a gente sabe O Júlio tem esta paixão pelo aeromodelismo Recordo-me como se fosse ontem, Júlio A primeira vez que te entrevistei Em 1996 Sim, eu começo a ser antigo Eu fazia um programa chamado Alta Voltagem Eu fui à tua casa Tu recebeste-me na tua garagem, barra, oficina Não sei bem o que era aquilo Era, era E vi-te repleto de aqueles aviões Daqueles modelos E falaste com paixão também Sobre esse teu desporto Se chama modalidade Há competição Há bocadinho Exato Há bocadinho E depois convido-os para conversarem comigo Sim Ora bem Por tal sinal estou muito feliz Porque o programa de sábado Mais uma vez Foi o primeiro lugar do meu canal É mais uma vez Porque tem sido muitas vezes E no domingo foi segundo Em repetição Ora bem Eu gasto muitas horas A preparar o programa Nesse sentido Porque estou muito tempo na televisão A editar as peças Para as peças serem A história das pessoas Como aliás já te aconteceu És tu que editas Sou eu que edito todas as peças E portanto Chego a casa Gosto de conviver um bocadinho com as meninas Vou ao computador Às vezes dar uma olhada No Facebook Acabo de jantar E gosto de ir para a minha oficina Estou na minha oficina A fazer Conheci alguma coisa que me interessa Como ainda tenho Este lado antigo Assim Olha quando forem 10 e 55 Diz-me que vai começar um programa Esqueço-me Que podia começar um bocadinho mais tarde E é logo Pode ir ao dia a seguir Ou não disse Olha às 10 e 55 Não se esqueça Depois diz Ah espera isto Enfim pronto Mas o facto Eu sei andar para trás Sim Mas pronto E portanto também Gosto de estar ali Gosto de escrever Historiazinhas No meu Facebook Gosto sobretudo De estar a arrumar a vida Porque com esta idade Também estou com mania Como bom capricórnio que sou Estar a arrumar a vida E portanto Vou muitas horas também Para a minha oficina Onde estou entretido A inventar E a construir os meus aviões Isto para mim tem sido bom Porque a minha vida É nada mais nada menos Do que a mesma coisa Que o aeromodelismo É pensar Construir Com as mãos Pôr a coisa no ar Partir-se Voltar atrás Reconstruir Voltar a fazer É isso que acontece Na vida também É uma metáfora Para a tua vida O aeromodelismo Tem sido Tem sido também Portanto Eu tenho uma grande paixão Eu vou muitas vezes competir lá fora Neste momento Levo sempre modelos Que ninguém está à espera O ano passado ganhei outra vez Ganhei umas duas ou três provas Em Inglaterra Mas sobretudo Levei um Tupolev Máximo Gorky O Tupolev Máximo Gorky De 1933 Mas até és capaz de ver Tupolev Tupolev de Máximo Gorky De 1933 Máximo Gorky Cá está O escritor Máximo Gorky Que era um escritor Afeto ao regime Ao regime do Stalino E qual era o número? 1933 É o ano em que ele foi construído Tinha nada mais Olha é aquele tal Tinha nada mais nada menos Do que Eu fiz este avião Fizeste este avião Tinha oito motores Oito motores Com oito motores Com oito motores E quando eu levei aquilo Para o Old Warden Que é Estás a ver? Está aqui Quando eu levei este avião Para o Old Warden Ninguém acreditava Que aquilo ia voar Os meus colegas Qual era a dimensão do avião? Tinha um metro e meio De envergadura Um metro e meio de avião? Um metro e meio Que eu tive que construir De maneira a ser partido Aos bocados Para poder meter dentro de uma mala Sim Além de tudo mais Ainda tem que arranjar Remontaste aquilo lá Pois A asa tinha que se partir Em três partes Para tudo caber Enfim E quando aquilo voou Toda a gente Batia palmas Foi uma coisa extraordinária E portanto Tenho este o pau leve guardado Fiz também um Lancaster Que é o grande bombardeiro Da Segunda Guerra Mundial Se nós estamos aqui livres Devemos isso muito Não só aos Spitfires Mas também aos Lancasters Um bombardeiro Com quatro motores E fiz uma coisa Que é um Mistel Que é um avião Que nunca ninguém tinha visto Também voar Porque é um avião Que tem um outro avião Em cima É portanto É um Juncker Um Juncker Portanto 83 E em cima Tem um Focke-Wulf Porque no final da guerra Os alemães estavam a perceber Que estavam a perder a guerra E então levavam um Focke-Wulf Que era um caça A prender Acoplado Ao Bombardeiro Não tinha motores Não tinha motores Estavam só cheio de bombas E na verdade Na altura Eles deixavam cair O Bombardeiro Para cair em cima Em cima Servia de bomba Era uma bomba Era uma bomba de bombas Bom Tem que ir a procurar Mistel 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 Depois Mistel Assim? Pois só Mistel Depois Mistel Plane Pode ser que apareçam Plane Então já percebi Pronto já aqui está Pronto Foi isso que eu construí Então quer dizer que Eu já percebi que A tua paixão pelo aeromodelismo No fundo Tu juntas aqui A paixão pela aeronáutica Porque tu és um homem Muito conhecedor Pois De modelos A bricolagem A bricolagem A bricolagem E a competição Este avião é muito Muito estranho Muito estranho E tu fizeste uma coisa destas? Fiz 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 E voaste com isto? Voei com isto Também ninguém acreditava Que aquilo É preciso fazer os cálculos todos Para ter a certeza Que aquilo não se vai partir Não é? Eu teria imenso desgosto Porque é muita mão de obra Sim Porque é uma coisa que Quantos aviões tens na tua? No teu acervo? Alguns 100 ou mais Alguns têm-se partido Outros não os reconstruo Mas normalmente reconstruo Assim que aquilo acaba de se partir Eu já estou a olhar O que é que é preciso arranjar Nem que se aproveite só uma roda Mas eu levo para casa Sou um ajuntador Eu estou abismado Muito surpreendido com este conceito Portanto eles depois largavam o avião embaixo Servia de bomba Ia por aí abaixo Ia por aí abaixo E faziam um estrago muito grande Como devem calcular Pois faz a ideia Como devem calcular Vamos a mais uma pergunta Esta vem do Bruno Ah e já agora Em relação aos drones Eu tenho que fazer esta questão Tenho a maior preocupação Tenho a maior preocupação Porque tem muito a ver Os drones são muito interessantes Podem ter muitas funções de caráter social Que já hoje em dia têm Como toda a gente sabe Até para o entretenimento Até para a nossa área de trabalho E ver um jogo de futebol Com um drone É muito melhor Do que as câmaras Que existiam antigamente Que andavam por ali por cima Melhor e mais barato E mais barato E mais barato O problema é a utilização Inconsciente dos drones Que pode vir a comprometer Do meu ponto de vista Eu tenho lutado Imenso esse respeito A própria prática do aeromedulismo Não confunda uma coisa com a outra Um drone é uma coisa comprada feita Também hoje em dia Eu sou das poucas Sou também Lá está Dos dinossauros do aeromedulismo Que são daqueles que desenham Constroem Pintam Fazem tudo Isso é que é aeromedulismo à sério É mesmo É de mão de obra Hoje em dia A maior parte das coisas São compradas feitas E eu chamo isso de upperwares Com o maior respeito para toda a gente Mas pronto Não acho graça Acho mais graça Estar hoje com dor num braço Quando eu estive Tuve passado a noite toda Não estive a serrar Uma peça de duro alumínio Para a bancada de um motor E ainda hoje me dói o ombro Ou foi ontem à noite Claro que me dói o ombro Mas eu Em relação aos drones Tenho o maior As maiores dúvidas relativamente Como é que se consegue Legislar a inconsciência Como é que se consegue Legislar E sobretudo Como é que se consegue punir Porque é muito difícil Chegar à origem Sim Há uma coisa que eu sei Que neste momento já existe Que é A matrícula A matrícula dos drones Eles têm que ser Identificados E saber quem são os donos E tal Supõe tu que Isso agora se voltava Para o aeromedulismo Eu tenho 100 aviões Mas são feitas em madeira Eu amanhã Agora registava o meu Tinha matrícula e tudo Ia dar uma voltinha com ele Partiu ao todo Tinha que ir dar baixa Quer dizer Isto não pode ser Não confundam as coisas Que já temos os tipos Secretários de Estado Da Juventude E disse-lhe isso E disse que Há queriam portanto Legislar Não façam tabu rasa Não façam Não façam tabu rasa Não tem nada a ver Tudo que voa Tem que ter a mesma Era impossível Era completamente impossível Portanto Em relação aos drones Eu acho que são utilíssimos Mas reparem Já há bem pouco tempo O aeroporto de Gatwick Estou fechado Por causa disso Já esteve fechado também O aeroporto de Heathrow Aqui há alguns tempos Mas o primeiro sinal Que eu tive Já foi há uns Dois ou três anos atrás Um amigo meu Era um modelista Que foi a Malta E estava a visitar Uma igreja E de repente Entra Por dentro da igreja Um drone Dá uma volta Lá aos claustros E sai por um vitral Nossa E vem cá para fora Ele era um modelista Estou em pânico Porque isto qualquer dia Toca-nos a nós Portanto Em relação aos drones Acho que são Muito úteis Um dia destes Nós podemos através de drones A Amazon já faz isso Nós recebemos em casa Uma encomenda Através do drone Exato Nunca pilotaste Ou compraste um drone Nunca comprei Tinha que ir a comprar Um avião meu O comprei Madeira Cola Verdiz Tintas Quando muitas vezes Uns materiais Compósitos Fibra de vidro Os teus conhecimentos Tu és mesmo multidisciplinar Tu tens de saber Mandar tantas coisas Tens de saber De eletrónica Um aeromolista Como eu É daqueles que sabem De aerodinâmica Sabem de física Sabem de química Por exemplo Para fazer os combustíveis Eres tu que faz a mistura Eu faço a minha mistura De combustível Para ser mais competitivo Sim, sim Há uma ciência A volta daquilo Claro Modifico os meus próprios motores Dentro dos meus limites Não sou infelizmente Um mecânico Daqueles que têm O equipamento todo Mas mesmo assim Sou capaz de polir Os meus postons E sou capaz De alargar o Venturi Ou melhorar o carburador Ou não sei o que Essas coisas eu faço Para tentar ter Uma melhor performance É curioso Porque muita gente Vê um aeromodelista E pensam Isto é um adulto No fundo Os americanos Chamam big boys with toys Exato Estão ali a brincar Claro Há ali uma componente É Aliás A minha É sobretudo divertimento Mas Há essa componente Que também deve divertir Tal como na minha vida Já que falaste há bocadinho Quase como tema De inspiração Como metáfora Eu realmente Também fiz atletismo E tudo Mas eu nunca corri contra os outros Eu corro É contra mim E no aeromodelismo Faço a mesma coisa Eu gosto de ir A Old Warden Ou Scale Weekend Que é esse onde nós levamos Aviões de escala E gosto é de ver Os meus colegas À minha volta Dizem Ó Júlio Tu é que és um grande maluco O que é que é isto Traz Ainda eles não sabem O que é que eu vou levar Este ano Não sabem o que é que eu vou levar Ah porque também há Essa componente de surpresa É Eu nunca digo o que é que levo Nunca digo o que é que levo Mas tens de cumprir Determinados requisitos Mas naturalmente Só tenho que me inscrever Chegar lá É tudo muito mais informal do que cá Ok Chego lá e inscrevo Só tenho que levar O plano original Como normalmente O plano original não existe Porque foi a partir de fotografias destas Que eu desenhei o meu Espera aí Não há plano Não há Não há Não, não eu desenhei isto Não há Como é que se diz Um plano Plano, plano Planta Não há planta Não há Uns têm outros não Neste caso Neste caso Do Mistel Do Mistel Não existe O que existe Normalmente são aquilo Que eles chamam Three view Three view Pictures Portanto Três dimensões Muita pesquisa da tua parte Não é muita pesquisa No fundo Fizeste dois aviões Isto é um dois em um Isto é um dois em um E meter três motores Dois motores no um E um motor no outro Lá em cima Mas portanto Quer dizer Íamos onde Estamos a falar Dos drones Estamos a falar dos drones Dos drones Portanto Eu em relação Ah não Em relação àquilo que eu gasto Sim Eu devo dizer Que gasto por ano Muito menos Do que um avião Comprado numa loja Certo Para todos aqueles que eu faço Quanto é que custa um avião Comprado numa loja Não sei Os chamados kits Almost ready to fly Sim Daqui a uma hora Já pode estar a voar Sim Eu não Não é daqui a uma hora Daqui a seis meses E quanto demora Fazeres um avião Às vezes mais Às vezes mais Às vezes mais Também porque eu não vou lá Se eu tivesse lá Oito horas por dia Sim Claro E a televisão Só duas horas por dia Pois é Mas não dá Não dá Todos os níveis E portanto Quer dizer Eu demoro muitos meses Quanto é que custará então Pode custar Trezentos euros Quatrocentos euros Eu não gasto mais De 500 euros por ano Em madeira E contraplacados E balsas E não sei o quê O resto é Mais Eu sou capaz E tenho um caixote Hoje resolvi contar tudo Que me passa para a cabeça Entre força Estás no sentido certo Eu tenho um caixote Onde deito Todos os bocadinhos de madeira Que me sobram dos cortes Que reutilizas Que depois Quando quer fazer uma coisa Chego a estar Duas horas A cortar As peças todas outra vez Para juntar Tipo ladrilho E depois está tudo juntinho É que eu faço outra vez Levas uma pintinha Uma pintura Aquilo tudo E tal E depois volta a cortar Portanto quer dizer Tudo se perde Nada se perde Lavoazê Portanto tu és muito Lavoazê Sou muito Lavoazê És muito Lavoazê Tudo se transforma Bruno Monteiro Pergunta Isto vai para outro lado Completamente diferente Gostaria de saber Se a nostalgia da TV Dos anos 80 E toda aquela produção Do antigamente Não vem ao de cima Com o passar dos anos Com programas como A Febre de Sábado de Manhã Que lançou no Estádio do Restelo Grandes Nomes da Música Abraço aos dois Bem o Bruno Monteiro Tem boa memória Ótima Realmente Falar em nostalgia De acordo Falar em saudade Também apesar de acordo Falar em saudosismo Nem pensar Diferencia então os três E sobretudo Porque eu não quero aqui Estar a dizer que o meu tempo É que era bom Não era nada Não era nada Era tão bom Eu estive desempregado Tantas vezes Eu só me lembro Dos momentos em que Estive empregado Sim Ou portanto Que tinha trabalho Eu nunca tive um emprego Tive trabalho Que é uma coisa Completamente diferente Ora bem Eu penso por exemplo Que um programa Com a Febre de Sábado de Manhã Foi um fenómeno Muito mais do que um programa De rádio Foi um fenómeno social Quer dizer Como é que é possível Imaginar-se Que um programa Que tinha três horas E que eu Fui ter como diretor De programas Que tinha sido meu colega Era um colega O João David Nunes Sim Ó João Eu estou a fazer A Garfunol Ideal Cinco vezes por semana Das dez às treze E agora gostava De fazer também Um programa ao sábado Epá Mas ao sábado É o teu dia de folga E ao domingo Está bem Mas eu faço Mas olha Não há dinheiro Para fazer Mas eu faço Olha Então nós pagamos Horas extraordinárias Portanto Eu fiz um programa Que meteu Cinquenta mil pessoas Em Alvalade Mais trinta mil Mais trinta mil No estádio De Boa Vista Mais não sei o que A ganhar Três horas Extraordinárias Sobre o meu ordenado Que era para aí Um baludo E para aí Alguns três contos Por mês Portanto Foi muito mais Por amor Que eu fiz Aquele programa Agora que ele foi Um fenómeno social Foi Porque comecei Tive a ideia De fazer a rádio Com um auditório À minha frente E a partir daí O auditório Foi crescendo Já nunca vi No cinema Nimas Passou depois Para Pavilhões Gimnodesportivos Depois Passou para Para Estádios Também fiz Um das assoteias Que parecia Uma espécie De Woodstock Portuguesa E por aí fora Até eu Ter metido Cinquenta mil No estádio Do meu Sporting Cinquenta mil Isto eram emissões De três horas Era emissões Está aqui Esta imagem Está aqui Está aqui Esta Esta não é Alvalade Esta que estás aqui a ver É o estádio Do Rostelo Do Rostelo Reconhece As fatas Reconheço Por causa Do ridículo Da minha roupa Qual era a rádio Júlio Era a rádio comercial Aqui estão No concerto O Sam Rickarfunkel Isto é em New Jersey Isto é diferente Isto é o Giant Stadium De New Jersey Eu fui lá Entrevistá-los Mas olha que Não sei se podemos Fazer esse paralelismo São coisas distintas Mas Ainda na comercial O programa da manhã Do Pedro Ribeiro Que não sei se tu ouves Se gostas daquela forma Consegue encher É também um fenómeno Consegue encher Encher salas Quando fazem Eventos Com o público Sim Sim Quer gostar de tal coisa As coisas vão crescendo Agora Repara bem É que nós estamos nos anos 80 Sim Estamos nos anos 80 Ainda muito marcados Ainda por cima Por uma grande Eu diria Por uma grande Dicotomia Sob o ponto de vista Sob o ponto de vista Político Basta dizer Que eu fui Estava a fazer Febre de sábado de manhã Na altura das eleições Presidenciais Em que concorreu O General Lianas Em que concorreu O Hotel Sareva de Carvalho Portanto imaginas O que é que esta Rejuventudia Para ali Para aquela sala Ou para aquele Pavilhão de gimnasio esportivo Até dividida Muitas vezes até dividida E o Exíder lá em cima Punha o pessoal da pesada Na ordem Com piadas Algumas até brejeiras Dentro dos milímetros Não aceitava Mas pronto E portanto Quer dizer Também foi um outro tempo E independentemente disso Independentemente disso Eu penso que É muito curioso Eu registar Que havia aulas ao sábado de manhã Nas escolas secundárias Sim Que quem tivesse bilhete Para a febre de sábado de manhã Não tinha falta Isto é verdade E mais Havia muitos liceus Que autorizavam Que os miúdos Levassem Os seus transistores Para as aulas E havia aulas Que não eram aulas Era toda a malta Com os transistores Em cima das secretárias Ouvirem Um programa de rádio Tem a sensação Que isto nunca vai acontecer Hoje também Hoje os putos Podem levar Telemóveis Para a aula Nunca mais vai acontecer Nunca vai acontecer isso Olha Como é que pode acontecer Se nós vivemos Numa sociedade Onde se faz Tanto o culto Da violência A violência Começa Verbalmente É evidente Mas independentemente disso Muitas vezes Somos muito violentos Eu não quero ser Eu não sou capaz É uma coisa estrutural Mas Nunca andaste A porrada Na tua vida Eu acho que andei Só umas duas Ou três vezes Duas ou três vezes Contra a tua vontade Já percebi Pois Foi muito provocado Em valores Que eu penso Que são importantes Não Uma vez foi Foi em miúdo E lembro-me Que dei porrada Em três ao mesmo tempo E cheguei a casa Ainda a tentar saber Como é que tinha Conseguido fazer aquilo Porque em princípio Ia levar porrada Dos três Era a ideia Que eu tinha Mas não Contam-se pelos dedos De meia mão Às vezes Que tiveste Não vai acontecer nada E no final daquilo Onde estavam 50 mil meninos Que ainda por cima Não estavam Nas minhas costas Portanto Também não havia Era lugares sentados Ou lugares marcados Era só cimento Onde cabiam dois Estavam quatro Por aí fora Havia alguns Nas torres De iluminação Até lá em cima Já mais Já mais Partiu-se Um vidro De um camarote Mas partiu-se Ninguém partiu Partiu-se Só por porção 50 mil jovens De 16, 17, 18 anos Isto é uma Isto é que é a minha Coroa de glória Em determinada altura Não sei se te lembras Do antigo estádio Do Sporting Como tinha Um murete Alto Mesmo assim Com uns dois metros E depois tinha uma vedação Mesmo de De rede De arame, sim E em determinada altura Com a pressão A malta começou a se encostar E aquilo se estava a arquear E eu lembro-me Que no final de uma música Vou ao palco E assim Rapaziada Vamos aqui fazer Uma combinação Quando eu disser Um, dois, três Dão todos um passo atrás Isto significa Só o seguinte Que se vocês Derem todos um passo atrás Daqui a 10 segundos Nós estamos todos Com a garantia De que ninguém Vai cair cá embaixo Quando eu disser Um, dois, três Dão todos um passo atrás E é uma coisa Que está na minha cabeça É que eu disse Um, dois, três E viu-se uma massa De gente fazer assim Sentiste-te o Moisés Não é a separar Eu abri Tu és o Moisés E sabes o que é Isto é uma questão De gerar confiança Entre as pessoas E eu penso Que estou a ser Herdeiro disso Agora já velhote Estou a sentir Que há muita gente Que tem esse carinho Para comigo A maior parte Das pessoas Que se cruzam comigo Na rua Dizem duas coisas Olha, muito obrigado Porque eu cresci consigo O que é bom A maior parte Até valorizei-me consigo Diverti-me consigo Não sei o quê Olha, sabe-me uma coisa A minha avó Gosta tanto de si Aí é que eu fico Minha avó Não se importa De me dar um autógrafo Para a minha mãe E a pessoa que está A pedir o autógrafo Tem 40 anos Sim Portanto para a mãe É o equivalente à avó Sim Pronto É a única coisa Que me deixa um bocadinho Então posso depreender Daquilo que estás a dizer Que isso seria impossível Acontecer hoje Porque achas que o povo É menos sereno hoje Do que era O que era nos anos 80 Eu penso que Mesmo pós-revolução Ainda com os ex Olha, porque a seguir à revolução Eu lembro-me perfeitamente O prazer que eu tinha Em andar a conduzir nas ruas Porque cruzava-me com pessoas Que me faziam adeus Que se cumprimentavam Que os carros Chegavam a um cruzamento Faça favor Faça favor Até se viveu Com o 25 de Abril O sonho De que nós podíamos ser melhores A ilusão Foi uma ilusão Foi, foi, foi A esse nível foi O que não invalida Que eu Não tenho Ou não continuo a ter Um Um fascínio E a ideia De que é uma referência Para toda a gente Para ti também Mas sobretudo Já para os teus filhos E tudo A circunstância de Num dia Nós termos passado A ser livres Livres Que bem Sim, Julio Eu vou pegar esse assunto Eu Tu no início da nossa conversa Deixaste passar aí Essa Essa frase Que a revolução Ainda está por fazer Qualquer coisa assim Disseste-me Algo sobre a revolução Queres Explica-me Eu penso que A revolução Foi um sonho Foi concretizada Penso que Foi logo Uma colada Ao princípio Porque Me lembro Perfeitamente Eu estava A ler Comunicados E mandaram-me De repente Ler o comunicado Do movimento As forças armadas Como sabes Não havia Computadores ainda Tudo aquilo Estava escrito à máquina E Em relação aos vários Princípios Emanados Por aquilo que vai ser Portugal Aquilo que nós vamos ser Havia já Com caneta preta Bem grossa Uma série de coisas Cortadas Que eu não sei O que é que lá estava Portanto a censura Alguma coisa lá estava Alguma coisa foi censurada Resultou de acordos O que eu penso É que É a obrigação De qualquer Cidadão Seja de direita Seja de esquerda Estou a ficar apenas aí Porque as outras franjas Depois Já nem sequer estão Do meu ponto de vista Na área da democracia Acho que Qualquer fulano de direita Não deve estar Enfim A ser influenciado Pela ideia De que o 25 de abril Foi uma coisa horrível Não É porque senão Ele também não podia ser De direita Eu quando vejo Alguém de direita Por exemplo Porque seriam os que Na circunstância Poderiam estar Menos afetados Começar a dizer mal disto A dizer mal daquilo A dizer mal do 25 de abril Você já reparou É que A diferença é esta É que se eu estivesse Há alguns anos atrás A dizer mal do 28 de maio de 1926 E imediatamente Preso Sim E você está a dizer mal Do dia da revolução E ninguém vai fazer mal nenhum Isto é muito bom Portanto quer dizer Acho que Dentro do espectro democrático Isso os ingleses São absolutamente exemplares São aqueles valores Em que não se devem tocar São os valores Da democracia Eles estão todos agora À pancada diplomática Com Tal como os ingleses Gostam de fazer Evidentemente Eu sou Fez muito british Nessas festas Eu sou muito british Portanto acho muita graça E tenho muitos amigos assim Mas o facto é que Há ali Uma fronteira Da qual não se passa E eu penso que Ainda há bem pouco tempo Uma portuguesa Foi presa E condenada Por atitudes Pro-nazis Em Inglaterra Há 15 dias Três semanas Eu acho que eles estão De tal maneira Conscientes De que Os bombardeamentos Sobre Londres Sim, sim E O sangue soar e lágrimas E Lágrimas E O senhor Winston Churchill E Never so many Não Never was so many Nunca tantos veram Tanto a tão poucos Never Never was Never was Owned so So much For so few Exatamente Nunca tantos veram Nós continuamos Todos a dever muito a poucos E devemos fazer a honra disso Em função Da liberdade Em função Mas também Da gestão Da nossa própria liberdade E a nossa própria liberdade Às vezes Já nem é respeitada Porque Por exemplo Certos tipos de linguagens Que aparecem Nas redes sociais Já não são a liberdade Porque A liberdade Só vale a pena Ser utilizada Com transparência Quando é A minha cara A dizer à tua cara Que não estou de acordo contigo Calma Calma que isso interessa muito Por um saldo de linguagem Isto interessa-me O teu ponto de vista Que eu não Tu achas que A liberdade A suposta liberdade Podemos dizer aquilo Que quisermos na internet Sob a capa De um anonimato Never so many Own so much For so few Eu estava a ver Essa frase É exatamente o oposto Ou seja Vê se consigo Me explicar melhor Tu de alguma forma Entendes que A liberdade Que nós temos De nos ocultarmos Por uma capa De adonimato Ou um perfil falso Dizemos aquilo Que quisermos Ou outro Ou à sociedade Já não é liberdade Já não é liberdade Não Já não é liberdade Eu penso que A verdadeira liberdade É sermos capazes De nos confrontarmos De olhos nos olhos Ou pelo menos Se o fizermos Assinando Aquilo Aquilo que nós Queremos dizer As nossas convicções Mas também Não é Viável Isso digamos É a fragilidade Da democracia Porque é frágil O Churchill também Dizia isso Já estou aqui Citar várias vezes Mas enfim Não É o pior regime De todos Não é? É o outro E portanto Quer dizer Aquilo que eu penso É que Nós Devemos saber Utilizar A nossa liberdade No respeito Pelos outros Mas há Uma franja Que é a fragilidade Da democracia E assim pronto Está bem Também podem entrar E quando entram São aqueles Que não querem a liberdade Porque tiram Partido Da circunstância De haver um regime De haver um conceito De total abertura Não pode ser Total abertura Além tudo mais A ideia da democracia No que cada um faz O que quiser fazer Também não estou de acordo Porque eu gosto de regras Eu lembro-me Sistematicamente Da forma como Os meus amigos ingleses Se comportam No respeito integral Pelas regras E o país não é menos democrático Por esse fato Muito pelo contrário Quer dizer O cumprimento das regras E a punição Pelo não cumprimento das regras Faz parte da minha cabeça Mesmo que me chamem Quadrado Este tipo tem a cabeça Quadrada Mas eu acho que é assim O meu amigo Brian Liver Foi-me levar ao aeroporto Depois de uma competição Chovia que Deus a dava Há parque de estacionamento Para os automóveis Mas para eu atravessar Com a mala com os aviões Com a minha mala às costas Com a mochila E ainda por cima Não levava nada Porque não estava a contar Com aquela carga de água Eu ia ficar todo molhado E ele parou À porta Das partidas E eu saltei cá para fora E atravessei Passados três dias Ele mandou-me Uma informação Tinha sido multado Em cem libras Por ter parado À porta das partidas Que era proibido Ter saído lá um fulano Mas mandaram mais Mandaram fotografia De nós dois Parecíamos dois malandros Dois gangsters Enquanto lá for Já estás marcado Tu tens cadastro Não sei se tens noção Tu tens cadastro É extraordinário Mas isso também não é o perigo É que entramos aqui Num caminho Eu acho Até que isso não é excessivo Júlio Não é excessivo Não é excessivo Sabes porquê? Porque aquilo que nós temos Eu acho também graça Porque também soube É que somos uns gajos porreiros Somos uns gajos porreiros Isto depois resolve-se E portanto quer dizer O ir conferindo elasticidade Às regras Passado pouco tempo A regra já não exige Já está muito laço Já não existe Já não existe Portanto eu acho Que não se deve ser assim O meu melhor amigo Perdi-o cedo demais Era o meu melhor amigo De sempre Era de um radicalismo Intelectual Sinistro Sim Chamava-se Plutarco E portanto quer dizer Ainda por cima Era Plutarco Plutarco Um pensador O pensador Pensador grego Reconhece aqui Minha ignorância Não sei quem é Plutarco Plutarco Pensador grego Pensador grego Plutarco E ele uma vez Disse uma coisa Sinistra Temos pá Há 16 anos Jamais me esqueci Eu acho que quem roubasse Um escudo Devia ser condenado à morte Dizia-me ele Mas para 16 anos Significa quase a 60 Com toda a seriedade Mas assim Ou Plutarco Isso é um bocadinho demais Não achas Não pá Isto é assim Quem for assim Mas ele era assim Porque era muito rígido Mas digamos Aquilo que ele queria dizer É que Tanto faz Roubar x Como x mais y Como x mais y Vez infinito E portanto Eu concordo Nessa linha sim Eu concordo Mas eu tenho que bater nesta tecla Mas não Obviamente ao nível Sim claro Está aqui Sim Estamos a ver Olha tem até ali frases do Plutarco Plutarco disse qualquer coisa como Onde é que está Cinco frases do Plutarco Há uma Bom Se me chamasse Plutarco Também ficava a pensar assim seguramente Mas ele tinha uma vida mais complicada Plutarco Rego de Oliveira Fresco Plutarco Fresco Era fresco Mas esta questão das regras Isto é muito Isto é É delicado falarmos sobre isto Porque as regras As regras Ainda bem que existem regras Na medida em que São precisas regras Para haver revoluções E para haver Digamos que Exceções Não é Pois E os grandes avanços Da tecnologia Da própria sociedade Foram feitas na base Das Das revoluções Das pequenas revoluções Das Contraordenações Digamos assim Das pequenas contraordenações Às regras Eu concordo contigo Não podemos ser tão Não Repara Eu estou-me a referir A questões de caráter social Comportamentos de caráter social Mas é evidente Que se nós falarmos No 25 de Abril Estamos a falar Sim Em uma escala Em que O país estava esparilhado Se faltar às regras Sim Não tiveram que ultrapassar as regras Todas Todas É evidente Mas a tomada da Bastilha É a mesma coisa Sim O catologia É a mesma coisa Quer dizer O mundo também é feito Desses avanços É evidente Agora No nosso cotidiano Sem nos sentirmos nada Restringidos Sabermos Exatamente O que é que temos que fazer Ainda por cima Porque temos que ser nós A decidir Eu sei que hoje Hoje à noite Vão estar a discutir No prós e contras Uma coisa que para mim É um aspecto muito curioso Que é Digamos O novo quadro eleitoral Quem é que nós elegemos Quem é que nós elegemos Nós elegemos quem Elegemos partidos Porque sei lá Que é o Não sabemos as pessoas A partir de seriam pessoas Esses meus amigos Vários Brian Lever Brian Waterland Vivem numa Vivem em Peterborough E aqui há tempos Houve um comboio Que resolveram Construir uma linha de comboio A passar perto De uma certa de casas E eles passaram Passado pouco tempo Estavam a convocar O deputado O deputado Da Câmara dos Comuns Para lá em falar E justificar Para resolver o problema Sim Porque eles sabem Quem é ele Quem ele é Eu confesso que não faço A mínima ideia Que é o deputado Eu faço lá a ideia Tu também não sabes Não Portanto quer dizer Eu penso que A partir disso Nós todos também soubermos Quem é que está A mandar em nós Porque somos nós Que os elegemos Sim E quem é que tem Que prestar contas Enfim Numa perspectiva Marxista Que é um bocado mais É o chamado Centralismo Democrático O qual Eu também não estou Completamente de acordo Mas pronto Mas de qualquer maneira Nós sabermos Quem são os nossos responsáveis Porque Além de tudo mais Vivemos um tempo Que é perigosíssimo também Que é de Pouca consideração Ou nenhuma Pela classe política Porque também fazem Tabo rasa Eles também não ajudam Eles também não ajudam Nada Quer dizer Aliás o Kissinger Dizia uma coisa Desengraçada O povo Tem muito medo Do futuro Os políticos Têm muito medo Do passado Porque às vezes Começa a constar As habilitações literárias As verdades Exatamente Mas aquelas coisas Todas Não era bem doutor Vamos a mais um par De perguntas Pode ser Júlio Vá lá Vá lá Estávamos a implutar Pois é isto agora Nós saímos daqui Lá está O Bruno Assunção Pergunta Eu já dei aqui O chamado Lamiré Eu gostaria de saber Se o Júlio já pensou Em aventurar-se no digital Com um podcast Estilo Olha É muito simples A resposta é rapidíssima Vou falar à Mariana E à Francisca Se elas me prepararem O equipamento todo Porque cada vez Estou em pânico Lá no computador Mariana E ela vem ajudando É só ligar Um microfone A um computador Tu já editas As tuas peças Daniel Mota Uma vénia Ao senhor televisão E ao senhor podcast Muito obrigado Júlio O que pensa Quando vê o nosso presidente Interromper uma reunião Para telefonar Para um programa De entretenimento A Juliana das Farturas E as histórias Do tio Julião Fizeram parte Da minha infância Muito feliz Obrigado Júlio Mais um É o tal caso O que é que eu penso Estás a par Naturalmente Estou a par Estou a par E não considero Que tenha sido Nada de grave Devo dizer É preciso Seria preciso Não conhecer E já tem a obrigação De conhecer O nosso presidente E aquilo que ele tem De 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 ímpeto natural Para compreendermos Que ele levanta o telefone Para fazer uma coisa dessas Eu devo dizer Que Tenho maior a vontade Em dizer isto Porque quando fiz o programa Número 300 O inesquecível Número 300 Convidei-o para ele Ir ao programa Mas Já enquanto presidente Claro Foi agora o programa Número 300 Foi há poucos meses E ele não podia ir Foi no dia Daquela Tempestade enorme Sobre o norte do país E o furacão Que nós tivemos E tal E o programa Em direto O desgraçado Caiu mesmo naquele dia Mas o presidente Mandou dizer Que não podia Petir um compromisso E no entanto Mandou-me Um vídeo Que eu continuo A fazer-me Uma saudação Muito especial E a dar-me Os parabéns Eu acho que isto É a coisa mais natural Ele esprezou Para o seu tempo Quer dizer Levantar o telefone E dizer A uma A uma pessoa Que hoje em dia É muito querida Do povo português Parabéns Força Isto é bom É bom Quer dizer Eu acho que É fazer Fazer uma coisa É fazer subir O povo até nós Que é uma coisa Ou se quiserem Nós temos que subir Até ao povo E portanto É isso que Acho que o nosso presidente Faz todos os dias Não acho mal Não acho nada mal Está registado E eu concordo contigo Luís Lopes O Júlio O Júlio sente Que há algum formato Televisivo Que ainda não fez Mas adoraria fazer O Júlio Que ainda não faites O Green Isso é bom Todo o mundo Tudo o mundo Tudo o mundo O Daniel cade Uma coisa